Os profissionais em formação na área da saúde vão ter a oportunidade de estagiar na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e vivenciar a rotina de atendimento às vítimas, aprendendo na prática a identificar os sinais de violência. No caso de crianças e adolescentes, a primeira coisa é a mudança de comportamento. Se é uma agente de saúde, uma enfermeira, uma médica que já acompanha, ela percebe essa mudança. Se é um primeiro atendimento na classificação de risco, uma visita domiciliar ou mesmo na sala de vacina, eles podem ver diferentes hematomas ou diferentes ferimentos em que começam a investigar, perguntar para os pais ou responsáveis e para a criança e as crianças contam o que aconteceu. Então, além dos ferimentos, a mudança de comportamento é o que mais chama a atenção. Essa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública que é importante para que esses profissionais estejam aptos a reconhecer esses sinais de violência em crianças e adolescentes que cheguem às unidades de saúde. Recentemente, uma enfermeira na UPA do Jardim Curitiba identificou lesões suspeitas no corpo de um bebê e acionou a polícia. O menino, de um ano, tinha vários machucados pelo corpo. A ação conjunta possibilitou a prisão do padrasto, autor das agressões. Ele confessou que bateu na criança por causa do choro dela. A família vem noticiar um crime. É feito o boletim de ocorrência, a gente requisita os exames do IML e a partir daí, essa criança ou adolescente é encaminhado para esse setor multidisciplinar. Lá, ela vai ser atendida por uma psicóloga e também por um médico. Esse médico, que é o residente de pediatria, ele vai identificar quais são as condições de saúde daquela vítima. Nem sempre os sinais de agressão são evidentes. Os profissionais de saúde capacitados e bem treinados vão ajudar no combate ao crime e na proteção às crianças. Quando a gente detecta sinais de risco, é preciso que haja intervenção. E como fazer essa intervenção não é uma coisa que muitas vezes se aprende na escola de pediatria. Como acionar o conselho tutelar, ver a região do bairro, a delegacia da criança de proteção da criança e do adolescente. Como trazer o que a gente tem de recurso de proteção para dentro do consultório do pediatra.